Abertura Abertura acabar Abertura Abertura Olave Independogue On Mas, talvez, de duas meses ou mais. Por quanto tempo em um dia? De 5 horas da manhã, até 1h30, e depois de 5h00 até 9h00. E talvez alguma vez mais tarde. Porque não há água, não há água, não há água, não há água. E por isso, toda a zima, 2h e tudo. Como se está fazendo? Muito difícil como se está fazendo. Problema se é ostra dos últimos meses. É o desluxamento na vododonso e o desluxo e o desluxo e o desluxo. Obstinata é preparada a montagem de novos projetos. Estar a pompe na estancia, a levante novo vododonso e o desluxo 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 e o desluxo. Isso é muito tempo. Obstinata é preparada para pagar o desluxo e o desluxo. A gente que está fazendo o desluxo e 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 o desluxo. podem se deslizarem zelizos e, no caso, não há água na internet podem se deslizarem e se deslizarem